O sofrimento e a incerteza marcaram os primeiros anos de vida da Lourdes Mottola. Mal sabia ela que tornasse-a numa das atletas mais prestigiadas do mundo e particularmente em Moçambique, onde todas as famílias ficavam conectadas à televisão numa sinergia de levar a bandeira de Moçambique na diáspora. Lourdes Mottola nasceu em Maputo a 27 de outubro de 1972 no bairro de Chamangulo. Os pais João Mottola, operário ferro-portuário, e Catarina Mottola, doméstica, ambos imigrantes da província de Inhambar. Os primeiros anos de Lourdes Mottola foram bastante difíceis. Viviam numa palhota de madeira e zinco, numa zona com problemas sérios de saneamento, principalmente com a chegada de imigrantes com o avanço da guerra. A Lourdes Mottola, como era carinhosamente chamada no bairro, desde muito novo apresentava uma grande paixão pelo desporto. Muitas vezes faltavam as aulas, razão pela qual os pais repreendiam. Preocupados, mandaram ela para Inhambar, concretamente em Machixe, onde ficou 3 anos com a irmã mais velha. De volta a Maputo, ela continua praticando futebol, até juntar-se a uma equipe masculina, a Águia de Ouro. Muitos contestavam a presença dela, apesar da excelente precessão que ela tinha dentro das 4 linhas. Numa partida masculina de futebol, no campo pelado de Mafalala, a Lourdes conhece o renomado e conceituado José Craverinha. O poeta fica impressionado com o talento da Lourdes e aproxima-se a ela e deixa algumas sugestões que estreitariam o destino da Lourdes, sugerindo a ela abandonar o futebol e a juntar-se a uma outra modalidade, o atletismo. O Craverinha apresenta a Lourdes o seu filho Stelio, que era treinador de atletismo, contudo a Lourdes não mostrava muito entusiasmo. Meio às insistências, ela decide dedicar-se inteiramente ao atletismo e finalmente os pais apoiaram a ela, mas com uma única condição, dar sequência aos estudos. Em 1986, a Lourdes ainda muito nova, com 14 anos, participa nos Jogos Olímpicos de Seul. Ela ficou muito impressionada com a grandiosidade do evento. Os pais já começavam a ver a projeção da filha no desporto, mas ainda insistiam na ideia de aliar a modalidade aos estudos, tendo ganhado uma bolsa de solidariedade olímpica, onde ela escolheu os Estados Unidos dentre todas as opções que lhe foram apresentadas. A viver nos Estados Unidos, a Lourdes recebe propostas milionárias para assumir a nacionalidade americana, mas o pai intervém e pede que a filha prometa que nunca irá mudar a sua nacionalidade. Reconhecendo o seu percurso, dificuldades e as vicissitudes passadas no seu da família, a Lourdes faz um juramento de nunca mudar a sua nacionalidade. A Lourdes Motola conquistou diversas medalhas durante o seu percurso, como a medalha de prata no Campeonato Africano de 800 metros em 1993. Torna-se campeão em 800 metros na Alemanha. No mesmo ano, ganha a mesma prova, mas dessa vez em pista coberta em Toronto, no Canadá. Em 1995, foi campeão de pista coberta na prova de 800 metros em Barcelona. No ano seguinte, ganha a primeira medalha olímpica em Atlanta, ao terminar em terceiro lugar. Em 2000, a Lourdes ganha a primeira medalha de ouro moçambicana em Sydney, na Austrália. Em 2001, conquista o título mundial de Edmonton em Canadá. Em 2003, arrasta diversas vitórias para Moçambique, nas provas realizadas em Canadá, Portugal, Suíça, Estados Unidos, Paris e Hungria. Em Moçambique, a Lourdes Motola recebeu a mais alta condecoração nacional, a medalha de Eduardo Molhano de primeiro grau, numa cerimônia realizada em 2003. Ao longo da sua carreira, a Lourdes conquistou muitas outras medalhas, como recordes nacionais, continentais até mundiais. Em 2009, com o Estatuto de Lenda do Desporto Nacional, a Lourdes pendura suas sapatilhas e dedica-se à Fundação Lourdes Motola ao futebol e tendo participado na Taça Cozava como capitã em 2011. Atualmente, a Lourdes divide-se entre Moçambique e Africa do Sul, onde mantém as suas residências e projetos. Ela tem dado seu litro de suor, com vista a preparar quadros atléticos para conquistar o pódio Olímpico. Com todos os seus feitos, até o ano 2001, ano em que gravo esse vídeo, ela ainda não foi superada. Sendo por isso que muitos são unânimes ao dizer que ela merece uma estátua em Moçambique. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha sido um conteúdo de alto valor, inspirador acima de tudo, para todos os jovens que têm algum sonho por concretizar. Por favor, não esqueça de subscrever-se no canal, para apoiar na divulgação, dar um like e comentar. Obrigado por ter assistido o vídeo.